Fala, galera! Eu sou Thales Gomes e você está ouvindo o podcast do Papo de Gestão, um podcast do Gestão 4.0, no qual vamos compartilhar conteúdos exclusivos sobre gestão, growth e vendas com vocês. Aqui você vai aprender boas lições sobre liderança e empreendedorismo, lições essas que teriam me poupado de muitos erros na Easy Taxi e na Singur. E no final, vai falar comigo o que achou no Instagram do arroba Thales Gomes. Me segue para mais conteúdos como esse. Um grande abraço! Então, continência para esse comandante. Muito boa noite a todos. A gente vai fazer agora esse bate-papo com o Maurílio. E a ideia é que a gente faça uma meia hora e 40 minutos de bate-papo sobre liderança. Então, na semana passada, a gente fez com o Fábio Gurgel, líder da Aliança. E agora a gente faz, então, com o comandante Maurílio Nunes, tenente-coronel Maurílio Nunes, que agora está comandando o Leblon, né, Maurílio? Isso, 23º Batalhão, estou na zona sul agora do Rio de Janeiro, outra missão. Está com o 23º, esse é o rolaje do bote, né? Isso. Só desafio fácil, né, Maurílio? Ah, mas o fácil não cabe a nós, né, meu amigo? É o jargão que a gente usa. Não tem muita graça. O pleito aqui, gente, é a gente fazer esse papo aí sobre liderança e tentar entender com o Maurílio, o Nunes, né, como que é a construção dessa cabeça de um líder que está lidando com uma situação de extrema pressão, de extrema dificuldade, com homens extremamente bem treinados. E eu acho que nós, nosso dia a dia de gestores, a gente tem N situações onde a gente tem que tomar decisões de vida ou morte, né, que o nosso time vai nos acompanhar nessas decisões de vida ou morte. Quem passou agora em alguns setores, principalmente, vamos falar de varejo, evento, por exemplo, que passou agora pela pandemia, viveu isso, né? Tomou decisões em extrema pressão de vida ou morte, onde as pessoas que estavam contigo no time deveriam te seguir nessa decisão. E meu pleito aqui é explorar com você, comandante, como que é essa construção dessa liderança. Então, se quiser rapidamente falar aí, três minutinhos aí sobre tua carreira, sobre teu caminho aí nas Forças de Segurança Pública, pra gente abrir essa conversa, acho que fica bom. Primeiro, essa comparação que você faz, né, de tomada de decisão em um momento crítico, que pode parecer uma situação muito peculiar da vida militar, porque realmente nós tratamos diretamente com vidas, principalmente nas equipes de operações especiais, mas muito também a vida do gestor, porque ali também ele gerencia famílias, né? As decisões que ele vai tomar, além de afetar diretamente a ele, mas são famílias que ele está gerenciando ali também, direta e indiretamente. Então, tomada de decisão em um momento crítico não é uma exclusividade nossa, lógico, o nosso tipo, a nossa morte é real, né? Em nossa experiência toda, mas muito do executivo também pode ver isso, e eu tenho, inclusive eu escrevi um livro que fala sobre isso, na Elite da Gestão, todo executivo lidera operações especiais, que faz muito desse paralelo. Mas falando um pouquinho da minha experiência profissional, né? Eu tenho aproximadamente 25 anos de polícia, né? Desse tempo aí, entrei muito novo na polícia militar, entrei com 18 para 19 anos. Isso me deu uma possibilidade de aprender com a polícia militar, né? Não tenho família de militares, minha experiência é a única. Eu queria fazer uma prova para as academias militares e conheci o oficialato da polícia militar e entrei de cabeça, mesmo sem saber o que era aquilo, né? Muito sem saber o que era a polícia militar, o que se tratava. Isso eu estou falando do ano de 96, quando eu fiz a prova, né? Tem um tempinho já. E essa experiência de você aprender e entender com o seu dia a dia foi muito enriquecedora para mim. A única característica que eu já trazia comigo, Thales, desde sempre, é uma questão muito desafiadora. Eu sempre gostei muito de estar à frente de tudo o que eu fazia, na questão de desafio, de estar sempre entre os melhores. Então, se eu ia competir no futebol, eu queria ganhar. Se eu ia competir no judô, eu queria ganhar. Eu sempre buscando a excelência no que eu fosse fazer. E na polícia militar, com essa minha cultura, né? Esses meus valores já de família, me levaram, vamos dizer assim, a buscar também, onde é que estão os melhores daqui? O que tem aqui que se faz diferente? Eu comecei a conhecer um pouquinho do Batalhão de Operações Especiais, né? Que foi a minha grande escola dentro da polícia militar. Em que ano você entrou na bota, Nunes? Eu tive a oportunidade de fazer meu curso ainda como aspirante, né? No ano de 2000. E isso não é comum, tá? Dentro da polícia, mas naquele momento, minha turma, era uma turma que tinha muito vibradora, né? Hoje, eu posso falar com orgulho, a turma de academia é a turma que tem o maior número de cursados, né? De cadeiras na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E nós, já novos, né? Estou muito empolgados, querendo fazer o curso, ainda como aspirantes, porque a nossa promoção era posterior à data de inscrição. E nós brigamos e fizemos. Na época, o nosso comandante, o meu comandante, na época, não queria aceitar. Nós convencemos a ele, tivemos que entrar com o requerimento, com uma autorização do comandante geral para a gente poder fazer o curso, né? Porque era muita vibração, né? Era muito o que eu ia fazer realmente. E aí, no ano de 2000, fiz o meu curso de operações especiais e terminei no fim do ano, né? Empolgadíssimo, me achando, né? Imagina, eu tinha época de 21 para 22 anos de idade, cursado em operações especiais e buscando, assim, a minha colocação, né? O meu reconhecimento com a tropa. E naquela época, não tinha essa glamorização toda, não, tá? Eu lembro. A pessoa começou a conhecer Bop depois do filme Tropa de Elite, né? E é verdade, tá? O filme acabou expondo muito o Bop, né? E teve suas vantagens e desvantagens, mas sobremos aproveitar muito mais as vantagens da exposição. E também você entender a composição, entender esse avanço, né? Da própria sociedade, questão de hoje, com as mídias sociais também, muito latente quanto a isso. E aí eu fui em 2000, fui para o Bop e consegui trabalhar. E quanto tempo até, do início ali de aspirante, terminou teu curso ali em 2000, quanto tempo até se tornar comandante do Bop? Olha, essa construção, e isso é muito simbólico você falar isso, que na construção dessa liderança, desse meu comando no batalhão, né? Eu fui convidado para comandar o batalhão no ano de 2019. De 2019 anos, né? Para poder alçar ao comando. Mas desses 16 anos eu servi na unidade. Então, eu passei por várias fases do batalhão, a fase de operações, a fase de gestão, a fase de subcomandante da unidade também, por vários comandos. Isso me fez, ao longo dos anos, absorver a experiência necessária para poder estar ao comando. E que, na verdade, é um aprendizado constante. É, imagino. Falar que você está sempre pronto para tudo, não, você está preparado para o que nunca está. Isso te faz, e é uma característica nossa, tá? Sempre a humildade de buscar novos conhecimentos. Nunca se sentir, eu sou o Maurel, eu sou o comandante do BOP, eu sou o melhor. Não, é o contrário. Cada vez que você sobe mais, você quer buscar mais conhecimento para poder liderar aquele time. Que aí, como líder, é uma questão muito importante você ter aqueles caras sobre o seu comando. Eu me lembro, Nunes, de um papo que eu estava tendo com o Carlos Brito, que era o ex-CEO da ABI, né? Que é a Ambev, é global, né? O CEO global da Ambev, então, da ABI. E eu estava tendo um jantar com ele. E nesse jantar, estavam outras pessoas que estavam participando desse evento, na Nova York. E aí, a gente estava falando sobre meta. Ele me contou uma história sobre construção de meta, comparando com o Ayrton Senna, né? Ele falava assim, olha, o Senna, enquanto ele não estivesse quase derrapando na curva, era pé no fundo. Quando ele via que o carro ia sair, aí que ele ia acertar. Ele falava, bom, eu estou no limite aqui. Então, ele vivia sempre no limite, ali com o pé fundo e tal. Então, ele falou, pô, meta, você tem que fazer meio que a mesma coisa. Então, como é que você sabe que você está com a meta certa ou não? Ele falou, cara, quando você está batendo a meta ali nos últimos dias, quer dizer que você está com a meta certa. Você tem que deixar o teu time ali no limite. Por que eu estou colocando isso para você, Nunes? E porque você me disse que teve 19 anos de construção ali servindo ao batalhão até que você se tornasse comandante. Então, quando você se torna comandante ali 19 anos depois, você já teve centenas de operações, já passou por milhares de situações de aprendizagem que, no momento do teu comando, quando alguém que está sob o seu comando vem trazer o problema, você fala, não, eu já vivi isso. Na Ambev, ela tem que ter passado pelo front ali da Ambev porque ele não aceita muletas. Então, o que é muleta, né? É o cara trazer desculpinha. Ele falou, comigo não dava a dar desculpa porque eu fiz isso que ele está falando. Então, eu sei que funciona. Então, na tua visão, é importante para alguém se tornar líder que ele esteja na fronte, que ele tenha passado pelas áreas da companhia antes de ele liderar essa área para que ele não aceite essa desculpa para que ele tenha experiência na liderança. Eu acho que é uma palavra que consolida muito isso. Legitimidade. No BOP, você não consegue se tornar um líder sem a legitimidade da tropa. E essa legitimidade você só constrói operando. Não tem outra condição de você construir isso sem operar e estar junto da tropa. Não que minha vida tenha sido 100% na operação porque você tem que também fazer outras coisas. dentro da unidade e você passar por fases. E, para mim, essa construção das fases foi muito interessante também. Mas essa legitimidade de você operar isso é uma construção daquilo. Cara, o que você falou. Você vai falar isso. Na hora que eu vou emitir uma ordem, eu já tenho uma predisposição de saber o que eu estou emitindo. O que eu estou falando. É execuível, não é? É o limite da tropa. E, mesmo assim, eu ouço muito esses caras. Tem uma coisa chamada, no BOP, que a gente fala aqui muito, distância do poder. Aqui nós nos vemos muito como iguais. Hofstad fala sobre distância do poder e o batalhão, o BOP, inversamente proporcional à cultura brasileira, à latina, que é muito de... Uma hierarquia muito alta, uma distância do poder alta? Não. Nós somos ao contrário. Nós temos essa baixa distância do poder. Mas como se constrói isso? Primeiro, porta de entrada única. Nossos cursos de operações. Cursos de ações táticas e cursos de operações especiais. Então, quando um cara que eu estou operando está junto comigo, ele vai olhar para o lado e, pô, esse cara já operou comigo. Então, esse comandante, quando me dá uma ordem, esse cara sabe o que ele está falando. Não é porque ele já operou. Então, você tem que ter metido a mão na massa. Tem que ter ido para a rua junto com eles. Faz sentido. tem essa facilidade. E quando você está em patrulha, operando efetivamente na rua, você tem o líder da patrulha, você tem o líder da equipe, mas as funções ali são muito pareadas. Porque é um defendendo a vida do outro dentro de uma disciplina consciente da equipe. Isso é uma tecnologia de gestão. Nossa patrulha, a tecnologia tem outros afaneiros, mas também, esse conceito da patrulha do BOP é uma entrega de tecnologia também, muito vinculada a essa questão de legitimidade. Porque, com essa legitimidade, eu construo a confiança, que é outro atributo para você. Porque o líder só funciona se tiver os seus liderados. E se eu for chefe e não sou líder, eu não vou ter liderado, eu não vou ter conexão. E isso se construiu com a confiança. Não tem a legitimidade. Até porque é o seguinte, bom, eu estou ali, imagino que você deve ter passado por diversas situações de vida ou morte com a sua tropa. E aí, se você dá uma ordem específica nesse tipo de situação e a tua tropa não confia em você como comandante, você fala, bom, espera aí, esse cara engomadinho, só fica ali no escritório, nunca veio para o fronte. Eu não, eu não vou fatiar por ele, eu não vou fatiar por ele não. Ou ele que vai primeiro. tem que ter essa legitimidade. A mesma coisa acontece nos negócios, né? Se você vira para o teu time de vendas e fala assim, olha, para a gente bater a meta esse mês, vamos parar de preocupar com um lead novo ali, de repente, vira para o marketing e fala, para de preocupar com um lead novo, me ajuda a nutrir o conjunto de leads que eu tenho aqui agora, que o meu time vai ligar para esse pessoal que já está quente e a gente vai bater só em cima disso. Tem que ter legitimidade, você tem que conseguir meter a mão no telefone e falar, não, eu vou aí com vocês e a gente vai bater essa meta juntos, né? Deixa comigo que eu garanto que a gente vai. Então, bater no peito, matar a tarefa dura no peito e participar junto com o time disso, né? Acho que é uma tarefa importantíssima para a construção dessa legitimidade. Uma dúvida que eu tenho, Nunes, qual foi a operação mais complexa do ponto de vista assim, caótica, perigosa que você teve na sua carreira ali no BOP? Pode ser como operador ou como comandante, viu? Eu vou dar um exemplo como comandante, talvez em um momento bem crítico como comandante de tomada de decisão em um momento crítico, né? Que é o tema da nossa chamada aqui, né? Que foi a operação na ponte Rio de Interói no ano de 2019, no qual um alendado mental me toma um ônibus sequestram um ônibus em São Gonçalo e vem com ele e para no meio da ponte Rio de Interói com aproximadamente 40 pessoas lá dentro e começa a ameaçá-las, né? Começa a armadilhar o ônibus e aí o BOP é acionado. E dali começa uma série de situações que deixam peculiares. Essa construção dessa peculiaridade da missão, que ele armadilhou com combustível o ônibus todo, ele ameaçava as pessoas com uma faca, ele tinha uma máquina de eletrochoque, aparentemente tinha uma arma de fogo também e ele muito desconexo com as suas ações e para esse ônibus no meio, no início da ponte Rio de Interói. Com isso, ele trava todo o fluxo de pessoas e o Irivir praticamente no Rio de Janeiro porque quando ele fecha a Niterói, Niterói já fica parado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Também fecha o sentido Rio-Niterói. Então, também Avenida Brasil, parte do Senhor da Cidade, Zona Sul, fecham também. Ou seja, ele cria um caos, isso seis horas da manhã num dia comum do Rio de Janeiro e a partir daí a exploração midiática é absurda. Então, a pressão que se tinha da mídia porque uma ocorrência dessa ao vivo não é toda hora que se tem. Então, a mídia começou a olhar e naquele momento as pessoas começam a explorar e aqui o ser humano é bem complicado às vezes, pessoas filmando, mata logo ele, faz logo isso. Não, nós somos profissionais. Eu, quando eu estava chegando à ocorrência com muita dificuldade por conta desse bloqueio das vias, começo a receber inputs no telefone de pessoas fora do Brasil. O que está acontecendo, Nunes? Eu falei, quero ter uma ocorrência, mas quando eu começo a ver o mundo estava vendo. Isso é um fenômeno com as redes sociais. Uma coisa que aconteça aqui, o que antes demorava talvez séculos para acontecer, para chegar à informação, hoje é questão de menos de minutos e segundos uma informação está na China. E eu recebendo inputs realmente do mundo todo, dos companheiros que nós temos na Europa, dos Estados Unidos, de Israel, ou seja, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. Eu falei, cara, a importância desse momento não somente para o BOP, mas também para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Naquele momento, nós assumimos toda a ocorrência e isso é um protocolo que está bem consolidado no Rio de Janeiro. A gente conseguiu assumir a ocorrência e comecei a tomar todas as decisões. Naquele momento, eu era o gerente da crise e junto com o meu time assumi toda a ocorrência. Então, o que as pessoas, alguns podem falar, teve influência política, o governador, alguém ligou. Não, eles queriam informação, precisavam dar algumas informações, mas as decisões técnicas fomos nós que tomamos. Então, quando aquela exploração e aquelas pessoas, aquelas quase 40 vidas ali naquele ônibus e eu precisava tomar uma decisão, as decisões precisavam ser tomadas muito técnicas. lógico, falar que você não sente uma pressão dessa com o mundo te olhando, com o governador querendo saber a informação, com tudo isso, é mentira, você sente aquela pressão. Mas olha que engraçado, Tadi. Teve um momento que a gente estava ajustando a ocorrência, que é um dos pontos fundamentais quando você pega um ambiente de caos, que é um caos que você está recebendo, um ambiente caótico, de extrema pressão numa crise dessa, organiza o seu terreno. Então começamos a organizar o terreno dentro das nossas técnicas e táticas. Ele passa um sargento muito experiente, que eu confio muito, e eu pergunto para ele, camarada, tudo tranquilo? Tadi, ele me responde com uma tranquilidade, olha para mim, comandante, tranquilo, nós treinamos para isso, vai dar tudo certo. Quando ele me fala isso, me deu um choque assim, falei, cara, realmente, eu tenho a melhor tropa do mundo para esse tipo de missão, melhor preparada, eu tenho que confiar, confio nos meus homens. Lógico, eu não consigo controlar 100% de uma missão como essa, porque eu estava tratando com um alienado mental, mas a melhor solução possível nós iríamos tomar. Aquilo me deu uma injeção de ânimo, de tranquilidade para tomar minhas decisões, independente quais fossem, e tipo, fechei a ponte Rio-Niterói, abre, não, não autorizo. Fechei o espaço aéreo, e ali a boca do Santos Dumont, fecha o espaço aéreo. A decisão ali, eu tinha esse poder naquele momento para tomar essa decisão, porque a própria imprensa estava nos mostrando e mostrando as nossas táticas, e o tomador estava com o telefone na mão vendo tudo. Só vendo. Só vendo. Ele falou, tira aquele atirador que eu estou vendo ali e dali. Então nos fragilizou em alguns poucos momentos. Então nós podíamos fechar esse espaço aéreo. Só que em determinado momento, Tani, eu tive que tomar uma decisão. Juntei meu gabinete de crise improvisado, que nem sempre você vai estar com todas as ferramentas que você tem disponível no seu QG, no seu quartel general, por conta até da mobilidade. Nos adaptamos, isso é uma capacidade das operações especiais, adaptabilidade, acho que de um grande gestor também, se adaptar a esses momentos. E aí com o meu time, com os meus gestores, entendemos que naquele momento a negociação estava partindo para uma despedida. Poderiam colocar em risco as pessoas que estavam ali dentro. E eu tomei a decisão de autorizar o tiro de comprometimento com os meus atiradores, que estavam muito bem posicionados. Então eles se adaptaram, se prepararam para aquela oportunidade. a negociação passou a ser uma negociação tática, deixou de ser real. E a partir daí, na primeira oportunidade, foram feitos os disparos de incapacitação daquele elemento. Nós podemos ali resgatar os restantes dos reféns que estavam dentro do ônibus. Só para finalizar, pode parecer que acabou a ocorrência. Não. A gente trata também, depois, da distração e cuidado com aquelas pessoas. E eu gosto de enfatizar isso. Aquelas pessoas que estavam ali sofrendo um dano, até psicológico, aquela pressão de quase morte, que não estão acostumados com isso. E eu vi cada cena. Então eu fiz questão, como comandante e com minha equipe de apoio, primeiro fazer uma avaliação médica daquelas pessoas, e depois estender a mão. Um gesto simples. Dei água para todo mundo. E para alguns eu dei um abraço. E cada um reagia de uma forma. É muito engraçado. Uma menina em choque que tinha acabado de casar. Todos estavam amarrados, estavam meio marcados. Uma menina em choque, o outro querendo falar com a mãe, o outro tirando foto de tudo. Aquela energia toda. Cara, tinha um cara grande pra caramba. Ele naquele susto todo. Ele foi me dar um abraço. Eu sou radiativamente baixo, tem 1,70m. Ele me pegou, me tirou do chão assim. Começou a me agradecer. Obrigado, obrigado. Eu estou vivo. Vocês são meus heróis. Falei, nós. E aí é uma palavrinha interessante. Nós. O BOTE. A unidade é a grande vencedora. E eu mostrei pra tropa, no final, que mesmo sendo heróis anônimos, porque lá não tem o herói, eu tenho o time vencedor. Isso. Eu mostrei pra eles. Olha porque nós lutamos. Pra salvar essas vidas. Olha o nosso propósito. Olha o nosso cumprimento de missão, que é tão nobre. que ultrapasse até a questão financeira, na maioria das vezes. Não que o dinheiro seja ruim, mas o propósito é tão importante. Então, é toda essa tomada de decisão, nessa pressão, cumprimento de missão, e o êxito depois, uma satisfação muito grande do dever cumprido, meu amigo. Ô, Nunes, tem duas coisas que, pra mim, destacaram bastante nessa história dessa missão, que você me falou. A primeira é quando você disse que o teu sargento te tranquilizou naquele momento. Ele falou assim, tá safo, a gente treina pra isso. A gente sabe exatamente o que tem que fazer, a gente vai cumprir a missão. Eu vivo isso direto, cara. Quando eu sento com o meu time, e aí pergunto, e aí, cara, como é que tá, como é que a gente tá com a meta, estamos abaixo, estamos acima. E muitas vezes, no mês, eu falo assim, cara, esse mês tá desafiante, que tem dois feriados, não tá fácil, mas a gente sabe o que fazer. A gente vai chegar lá. Então, você ter uma liderança, como eu tenho aqui no Grupo G4, como eu tenho na Singur, líderes que estão ali, os CEOs que trabalham na companhia junto comigo, que é quem eu interajo geralmente, o pessoal fala, confia, que a gente sabe o que tem que fazer. Se a gente precisar de ajuda, a gente grita. Isso, de fato, dá uma tranquilidade pra que você consiga trabalhar e que você foque naquilo que é importante naquele momento da tua posição como comandante ali. Então, putz, na minha posição como comandante aqui do Grupo G4, por exemplo, eu fico a cargo de qual que é o próximo passo da companhia. Porque eu sei que o passo que a gente já definiu, cara, o Lucas, que é o nosso subcomandante aqui, que é o CEO do grupo, ele vai dar conta de tocar esse negócio. Eu não tenho que me preocupar com a excepção do orçamento. Eu tenho que me preocupar com o que é o próximo passo. Então, isso traz uma tranquilidade, me destacou. Segundo ponto, que você falou do propósito ali. Inclusive, o professor Salim Ismail, que escreveu o livro Exponential Organizations, ele coloca isso de forma sistemática. Ele chama de MTP, Massive Transformative Purpose. Então, como que eu crio um propósito transformador massivo? Porque isso cria uma roda de sinergia entre o time muito importante. O time, ele tem que ter um propósito. Então, por mais que a tua companhia seja, por exemplo, sei lá, uma construtora, eu sou uma incorporadora. Ah, qual que é o meu propósito? Pô, eu posso filosofar, falar de propósito de entregar o lar de uma pessoa, blá, 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 mas eu posso fazer algo bem mais simples. Por exemplo, eu posso pegar uma causa social para eu apoiar e, ao apoiar essa causa, eu digo, olha, 5% da nossa receita líquida anual, ela vai para essa causa social e aí eu faço eventos ali, trimestrais, semestrais, ou mesmo que é anual, com o meu time, para o meu time lá ver, olha, olha que legal, a gente está trabalhando na educação de crianças moradoras de comunidade, então 5% da nossa receita líquida anual vai para isso, para a gente treinar essas crianças, para a gente, sei lá, a programação para essas crianças. Então, eu começo a inserir o fator propósito do meu negócio, não importando qual é a natureza da operação desse meu negócio. Vocês podem ver que o comandante Nunes aqui falou disso, da importância de mostrar para a tropa dele, falar, olha o porquê que a gente faz isso, olha o porquê que a gente rala, que a gente toma risco, que a gente corre risco de morte em conjunto. Uma outra coisa que eu gostaria de abordar com você acerca desse treinamento, como é que funciona nas unidades de polícia especial e no BOPE? O responsável pelo treinamento é sempre a liderança ou tem uma área específica do treinamento ali? Como é que funciona isso? Não, é uma das, você quer o coração de uma unidade especializada, especializada é a sua sessão de instrução, tá? A instrução é o grande coração, porque ali eu formato os novos caveiros, novos líderes, né? E construo também a sua perinidade. Então, a parte de instrução é, sim, uma espinha dorsal que, sem ela, eu não consigo sobreviver. Lógico, é um conjunto de fatores, mas a minha entrada é por ali e a minha manutenção. Então, eu preciso ter, a instrução é o berço da excelência, eu não tenho dúvida disso, instrução mais operação. Eu preciso desse casamento pra eu poder ter minha excelência operacional. E todas as equipes de grande desempenho, de alta performance são assim, tá? Não é somente, e às vezes nós nos comparamos, tá, pra ter um paralelo com essas equipes, que sejam equipes olímpicas, que sejam atletas olímpicos de alto desempenho. Que quando você falou o porquê nós lutamos, por que nós ficamos tanto tempo longe da nossa família, por que nós dedicamos tanto ao nosso treinamento, por que arriscamos tanto às vezes as nossas vidas, é pra esse propósito. Então, a função do treinamento é essa, sabe? É a espinha dorsal da unidade. Hoje, né, a equipe, hoje o BOP tem um responsável específico sobre, é um oficial superior, né, responsável pela instrução, é lógico, o comandante ele dá as diretrizes, porque o que ele espera receber, quais são as competências que ele quer que sejam fortalecidas e ou criadas, porque novas tecnologias podem aparecer e eu preciso utilizá-las. Isso é a sua capacidade de entender também a evolução social. A sociedade vem evoluindo. Se eu pegar também a mesma forma lá de 78, que foi quando o BOP foi criado, né, e utilizasse ela hoje, talvez não desse liga, porque as pessoas mudaram ao longo do tempo. O que eu tenho que deixar bem claro e fortalecido nesse processo são os meus valores inegociáveis, tá, que nós chamamos no BOP com o maior carinho de mandamento, são os nossos 11 mandamentos. Esses mandamentos ultrapassam gerações, independente de quem é. Então, a gente pode mudar uma forma de ensinar, usar ferramentas tecnológicas, né, um maior controle na segurança da instrução, mas os nossos mandamentos são inegociáveis. E após essa passagem de formação do cursado, tem a manutenção dele. Então, eu tenho condições no Batalha de Operações Especiais, e isso é uma construção que não foi minha, né, é como se fosse uma raiz dele, desde a sua formação, é manter as instruções permanentes. E todo mundo é assim. Talvez a nossa maior dificuldade hoje é a gente, infelizmente, tem operado muito e treinado menos do que deveríamos, por conta da necessidade operacional, né. E isso, tem prejuízo, eu tenho, eu perco de um lado na questão que eu deveria treinar ainda mais, mas eu ganho o fator de experiência. Nenhuma tropa tem a experiência que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente opera muito. Porque os problemas do Rio de Janeiro crescem muito. Então, esse treinamento é fundamental, não somente o treinamento técnico, tático, mas o físico, tá? Então, a gente treina muito a parte física e cada vez mais, né, é uma coisa interessante, a gente vai afinando o nosso tipo de treinamento. Hoje, nós temos um treinamento de alta performance, inclusive com o apoio de profissionais altamente especializados com alta tecnologia, e eu já vou no detalhe final do treinamento. Então, como é que ele tá reagindo fisiologicamente àquele treinamento, né? Hoje eu treino, por exemplo, com o armamento que ele opera. Treino com o equipamento, com o peso que ele vai pra operação. Faço treinamentos específicos de fortalecimento para os meus conjuntos musculares mais explorados na nossa operação. Por exemplo, a gente sobe muita escada, né? A gente pega muito ladeira, então a gente treina muito isso. Então, sempre a excelência está em tudo que a gente faz, inclusive no nosso treinamento. Uma dúvida aqui. Aí a frente do BOP, agora a frente do 23, o que que você... Pra quem não sabe, o Nunes, gente, ele é... Tem mestrado em... Em que é? Gestão empresarial. Em gestão empresarial. Então, é um estudioso, é um acadêmico também de gestão empresarial, tá? Além de ter sido comandante do BOP, comandar agora o 23, Tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é também... É mestre em gestão empresarial, né? Pela FGV, não é? Pela FGV, isso mesmo. Pela FGV. Então, é fácil fazer essa tradução pra nossa realidade como gestor. Tenta tirar pra gente, Nunes, o top 3 aí de lições que você aprendeu comandando a unidade policial, talvez uma das mais famosas do mundo, o BOP, que você acha que o gestor poderia integrar na sua gestão, na companhia? Eu acho que é principal, né, você como líder, a primeira coisa que você tem que fazer, né, e tem até, é bem engraçado que a gente viveu isso, a gente tem muito sorte, mas quem falou isso, o primeiro to do de um grande líder numa companhia é construir a confiança, né? Então, você precisa construir essa confiança junto ao seu time, como um grande gestor. cria essa sinergia, porque se você não tiver isso, eles não vão te seguir e não vão dar a conexão. A confiança é um atributo, uma competência muito trabalhada. E não é à toa que a própria FGV pesquisa muito isso dentro do batalhão, esses vínculos de confiança, que são pressupostos da própria liderança. Ainda mais a liderança num contexto tão extremo no qual vivemos. porque o BOP, na verdade, a sua existência é para trabalhar na crise. O BOP só é acionado quando tem um problema. Ninguém só ah, BOP, vai ali dar um passeio e ver o que está acontecendo. Não. Quando as capacidades operacionais da polícia militar convencional não conseguem resolver numa dinâmica um problema, o BOP é acionado para poder estabilizar uma área ou resolver uma dinâmica. E no mundo das operações especiais, nós chamamos de a última rádio. Entendeu? Quando ninguém mais resolve o problema. Então, nós somos a última barreira. Então, teve que resolver. Não existe outra opção. Então, a importância dessa criação desse vínculo de confiança é muito importante. Trabalhar essa delegação de competência porque eu só tinha esses, como nós falamos, esses líderes comandando essas frações porque eu tenho a capacidade de delegar competência para ele decidir naquela situação porque eu não consigo controlar nenhuma ocorrência como um túnel, ainda mais eu. Ainda mais uma ocorrência policial. Eu costumo falar e faço essa tradução, Tati, nós temos um trilho ou uma trilha. O trilho é aquela empresa muito hierarquizada, muito justa, que você tem que seguir aquelas dinâmicas a todo momento. Só que, infelizmente, a liderança extrema requer que você tenha a capacidade de tomar decisões às vezes muito rápidas. E não dá para você parar às vezes no meio de uma operação, liga para o comandante, olha, tem um vagabundo aqui na minha frente de fuzil, o que eu faço agora? Não dá tempo. Não dá tempo. São segundos que vão decidir a liberdade, a saúde física ou a vida dele. Mas para dar essa competência a ele, eu preparei ele no treinamento, a experiência profissional dele e esse compartilhamento de informações, a disciplina. Então, a construção da confiança passa por esses atributos. E hoje, nos últimos meses que eu comandei o batalhão, Thales, estudando muito sobre essa evolução e a pandemia, foi um case de aprendizado também para todos nós, é a questão da empatia. Por mais que possa parecer uma coisa de, o cara tem empatia? Tem. E precisa ter para humanizar um pouquinho a causa. Porque aqueles homens que estão ali são seres humanos. Aquelas pessoas que estão ali, por mais guerreiros e são casca grossa, são bravos pra caramba. Na verdade, todos os nossos policiais do Rio de Janeiro, o golpe por conta de uma especialização maior, mas o policial no Rio de Janeiro tem essas características de casca grossa. Vamos dizer assim, traduzindo um pouquinho para o mundo do Fábio, casca grossa. É verdade. Então, olhar um pouquinho porque ao longo dos anos eles se dedicavam tanto para dentro, para a missão, para o propósito, que esqueciam lá fora. Esqueciam de trabalhar a cabeça. E aí depois vinham sofrendo os reflexos de tanta pressão, de tanta, aquela conjectura de você tomar aquela pressão diária e você poder descomprimir. Então, comecei a trabalhar muito essa questão pessoal do policial como um indivíduo, como ser humano. E eu acredito que isso é uma lição que também as empresas estão fortalecendo buscando cada vez mais. Eu ia explorar exatamente isso, Nunes. A gente vê, principalmente agora que está muito difícil contratar, o mercado está super competitivo, então os bons profissionais estão todos contratados, inflação de mão de obra, a torta é doidado, então qualquer tipo de profissional, desde vendas até TI, está difícil contratar, gente boa, gente ruim nunca foi difícil, mas a gente boa está cada vez mais difícil e mais caro. E os times estão trabalhando understaffed, então é super normal eu falar com os outros amigos empresários, e falar, e aí cara, quantas posições você tem aberto? Sei lá, aqui no grupo G4 eu tenho 47 posições abertas, aí eu converso com o outro, o outro tem cento e tantas posições abertas, todo mundo com muita posição aberta, ou seja, tem demanda de profissional, mas não tem gente, então o que acontece é que a gente fica understaffed, a gente começa a trabalhar com a corda esticando. Qual que é o limite, cara, que você, eu imagino que comandando a UBOP, você deve ter passado por vários momentos, você estava além do seu limite ali de exigência da sua tropa. Qual que é o limite ali, cara? Dá pra trabalhar 120% o tempo inteiro com uma tropa de elite, ou não? Tem um limite que eu tenho que afrouxar um pouco essa corda, senão ela arrebenta. Como é que funciona isso? Olha, já passamos por algumas situações, né, que a gente precisou estressar realmente a tropa, o estresse que eu digo é utilizar a tropa realmente até o limite, eu falo que esticar o elástico ao máximo, tá? Porque o ambiente pedia isso, mas você não consegue estar 100% fazendo isso, porque um dia isso vai ser cobrado, ou fisicamente, ou mentalmente, do policial. Por mais preparado que ele esteja, é lógico, pela nossa preparação, pela nossa vivência e experiência, né, o policial de operações especiais, ele tem a capacidade de se preservar, de aguentar mais essas pressões. Ele foi forjado pra isso. Sim. Porém, todos somos seres humanos, a máquina de vez em quando quebra. E eu preciso, nesse momento, como líder, e eu tava vendo, olhando muito isso, pra que aquele cara eu conseguisse utilizar ele o mais tempo possível, mas com qualidade, e que ao final, eu entregasse esse cara pra família com condições de curtir a sua aposentadoria. Porque sabe o que acontecia? Muitas vezes, o cara saía quebrado do joelho, quebrado da coluna, todos carambaram, não conseguia se desvencilhar daquela nossa vida, da nossa rotina, adenalina, ou muitas das vezes não saía, não era reconhecido dentro de casa, porque vivia muito mais lá dentro. Então a gente tem que saber ter uma pequena dosagem, e isso eu comecei a cobrar, estimular dos policiais, olha, isso aqui é a nossa vida, é o nosso propósito. Quando eu bradar, todo mundo tem que estar aqui. E isso, eu sempre tive com muita força. Mas, quando ele saísse, ele precisa ter o tempo dele também com a família pra descomprimir. Então, o limite, muitas das vezes, você via com as reações dele dentro de casa. Porque a primeira fragilidade que ele demonstrava era dentro de casa. Porque dentro da patrulha, Tales, na operação, o próprio grupo consegue identificar isso muito forte. Nós temos uma experiência interna, ao longo dos anos, que esse grupo consegue identificar possíveis falhas, possíveis desgastes a mais ou a menos. E quando isso é identificado, isso é a importância da função do líder naquela fração de tropa, aquela liderança situacional naquele momento, ele identifica, olha, estou com um problema com um policial meu. Eu preciso retirar ele pra cuidar. Ou que seja da família, ou um problema de desgaste físico, ele precisa descansar. Pra que eu consiga, depois, utilizar ele por mais tempo. Então, identificar o problema. Hoje, no batalhão, já há alguns anos, eu tenho um acompanhamento também psicológico. Eu tenho uma psicóloga que, além de ajudar e auxiliar nas ocorrências com o refém, faz várias dinâmicas com os policiais pra poder identificar esses desvios, essas possíveis rupturas. E aí, a gente tentar fazer um tratamento e dar condições pra ele pra se tratar. Então, olhar e ter essa visão como ser humano. Já esticamos muitas das vezes, mas ele trabalhar cento e vinte por cento, a máquina quebra. Por mais forte que ela possa ser, por mais resistente que a forja seja, nós temos também que ter nossa descompressão. E lá tem várias formas de descomprimir do nosso jargão militar. Entendeu, meu amigo? Eu gosto dessa ideia de ter um acompanhamento psicológico dentro da empresa. Cada vez mais, eu tô mais inclinado a implantar isso. A gente fica vendo, sei lá, na série Billions, não sei se você acompanha, lá tem a Wendy Rhodes, a gente fala, puta, meu sonho é ter um Wendy Rhodes aqui pro meu time. É de verdade essa mulher, né? Ah, assim, deve ser, né? Imagino que seja. Não ela, mas deve ter umas Wendy Rhodes por aí. E, puta, cada vez mais eu discuto isso dentro das nossas empresas. Cara, será que a gente não tem que colocar um acompanhamento psicológico? Na Singul, por exemplo, a gente fez isso pras nossas profissionais, né? São mais de 10 mil profissionais que atendem conosco. A gente colocou acompanhamento psicológico pra elas, porque na pandemia, enfim, pessoal que vivem uma realidade socioeconômica muito diferente da quem tem internet boa pra ir a um smartphone pra assistir live, né? Então, é outro tipo de pessoa, assim, que vivem outra realidade que a gente tá falando. A gente achou importante botar acompanhamento psicológico pra elas, mas eu tô falando pro time interno mesmo, pra ele produzir mais e principalmente que a pergunta que eu ia te fazer você respondeu, né? Como é que eu identifico esse desvio? Como é que eu identifico que a corda tá esticando demais pra essa pessoa pra eu tratar ali como um caso à parte? Então, talvez, isso seja uma dica boa que o comandante tá deixando pra vocês, gente, um acompanhamento psicológico pro time de vocês, principalmente pra quem vive a dificuldade que a gente tá vivendo agora de contratar. Eu ia dizer... Isso não é exclusivo, tá? Do nosso não, tá? Em alguns livros do exército americano, eles já fazem isso e estão fortalecendo cada vez mais, né? Quando retornam das guerras, porque o transtorno pós-traumático lá é muito grande. O Chris Kyle, que é o gun sniper americano, infelizmente faleceu de um veterano, de um ex-combatente que tinha problemas. Então, lá a gente já trabalha muito isso e a gente começou a fortalecer isso. Lógico que dentro da tropa a gente tinha muito aquela questão e... Pessoal polícia, sou bravo pra caramba, não preciso disso não, psicólogo, nada. Mas a questão do psicólogo é pra gente poder também render mais. Não é só tratar um problema, é pra não deixar que ele aconteça, ou criança... Exato. É preventivo. É preventivo e pra ter rendimento, e aumentar o rendimento. O Randy fazia, ele dava uns gatilhos, né? pra poder aumentar o rendimento da equipe. Acho que essa função também é muito importante pra gente ter um pertencimento, é uma palavra que você citou, nessa dificuldade, né? De ter esses bons talentos, de pertencer. Acredito que muita gente queira fazer parte do G4 e de outras grandes empresas, como você falou, dos seus parceiros, Otágio. mas não é pra todo mundo, porque o funil é muito curto, porque não é qualquer um que você vai contratar uma péssima contratação, você tem uns montes. Você tem os melhores. É como no Batalha de Operações Especiais, só entra os melhores, né? Isso é um fato. Então, não é... Eu brinco que não é um esporte pra qualquer um, tá? Esse tipo de time de alto desempenho. Talvez por isso que você tenha também tanta dificuldade hoje. Ô, Nunes, é verdade, o pipeline é duro, a gente tem... A gente tem o nosso Hell Week aqui pro processo de contratação também, então não é qualquer um que entra nos nossos negócios, porque a empresa nada mais é do que a derivada das pessoas que trabalham nelas, né? Então, se eu tiver um grupo de pessoas médias, obviamente que eu vou ter uma empresa mediana, então não faz sentido. Se eu quero ter uma empresa excelente, tipo A, eu tenho que ter pessoas. Tipo A, afinal de contas, minha companhia é o espelho das pessoas que eu tenho. A nação é o espelho da sua população e assim por consequência, né? E, obviamente, as pessoas que eu tenho dentro da minha organização são o espelho da minha liderança, gente. E eu sou um grande estudioso de liderança, assim, sou um leitor voraz. Eu acho que desde que a primeira pedra foi tacada em alguém, eu conheço parte da história, pelo menos. Eu sou um estudioso de história militar, até por ser a quarta geração de militares da família, né? Do meu irmão até o meu bisavô, 100% militares. Então, gosto muito. Fui criado dentro do militarismo, né? Fui forjado no militarismo. A minha disciplina vem daí, a minha postura, a minha ética, ela vem do militarismo. E eu acho que isso me ajudou demais na construção como líder e, sem a menor sombra de dúvida, foi um fator preponderante para a construção do meu sucesso profissional. E, pensando nisso, eu tinha comentado há um tempo atrás com o comandante Nunes, com o Fábio Gurgel, eu falei, cara, eu não quero aprender liderança com um acadêmico ensinando a liderança, sabe? Eu não quero aprender liderança só com outro empresário, porque eu já li um monte de livros de outros empresários falando de liderança, converso com alguns dos maiores líderes do mundo empresarial aqui no Brasil, mas, anyway, eu queria saber a liderança sendo ensinado por alguém que vive isso na prática. E eu parei para pensar e falei, cara, quem que lidera, quem que é o líder que talvez tem o maior desafio do Brasil? Eu não consigo imaginar um desafio maior do que você liderar o BOP do Rio de Janeiro. Eu não consigo imaginar um desafio maior do que esse. Porque, assim, você tem uns homens super treinados, especializados, mas você tem um Rio de Janeiro que é complexo, só você abrir os jornais que vocês sabem do que eu estou falando. É uma situação super complexa. Você tem, do outro lado, a população, a mídia, que traz um grau de complexidade ainda maior para a operação, então, para lidar com isso. Você tem fator psicológico, enfim, é uma loucura. Eu falei, cara, eu quero saber o que um líder de elite pensa de liderança. E aí, quando eu conheci o Nunes, eu falei, cara, perfeito, porque o cara ainda é mestre em gestão empresarial pela GV. Então, ele vai conseguir traduzir esses ensinos que ele teve como comandante do BOP, do Rio de Janeiro, para o mundo empresarial e fazer o melhor treinamento de liderança que esse país já viu. Então, a gente anunciou na semana passada, não é novidade para quem nos acompanha, Fábio Gurgel, líder da Aliança, mais de 20 países, mais de 300 academias, um puta de um empresário e um líder, faixa coral de jiu-jitsu, líder esportivo, que lida com atletas, com alta performance, e comandante Nunes, né, ex-comandante do BOP, comandante do 23º Batalhão, o Leblon do Rio de Janeiro. Quantos anos de polícia, Nunes? Três anos de polícia? não, quase 25. 25 anos, 25 anos de polícia, um exemplo a ser seguido, um líder militar, um dos mais respeitados do mundo, né, vai, junto com o Fábio Gurgel, construir uma emenda para fazer o melhor treinamento de liderança que o país já viu, um algo completamente diferente do que a gente já fez até hoje no G4, essas pessoas vão passar 48 horas com esses líderes em um lugar fora da sala de aula para aprender a se reconstruir como líder, não é isso que vocês estão pensando, Maurílio? Cara, primeiro, esse casamento que você conseguiu, né, juntar essas duas pessoas, a minha experiência com o Fábio Gurgel, foi assim, é uma característica talvez sua, de conseguir juntar competências aí para entregar resultados, e eu tive a oportunidade de um evento, estar mais próximo e conversar muito com o Fábio, e que interessante, né, mesmo com atividades que possam parecer tão distintas, com uma filosofia tão parecida, e o Fábio parece, cara, eu sou praticante também de jiu-jitsu, não como eu gostaria de treinar mais, mas o Fábio sempre foi uma referência, e está do lado desse cara, né, para mim também é uma motivação maior, e o que eu posso passar para todo mundo que está ouvindo, e o pessoal que vai participar, Thales, é que vai ser uma experiência que vai transformar a vida dessas pessoas, eles vão sair diferentes de lá, isso eu garanto, a gente vai passar em conjunto com visões, né, do esporte, uma visão um pouco mais de militar, mais sobrevivência, principalmente filosofia, a filosofia de quem está sempre entregando o seu melhor, a filosofia de quem trabalha com seus valores como bases, né, com os seus mandamentos, com o caso do BOP, que tenha a ética como uma estrela guia sempre que você não pode desviar dela, mas sempre junto com o seu time, então tenha certeza que quem participar, né, meu amigo, desse treinamento vai realmente sair diferente, e isso eu garanto, lógico, não vai sair, né, tranquilo, vai ter uma ralaçãozinha, senão não tem graça, tá, galera, já vai começar, vai sentir realmente. Crescer dói, né, crescer dói, fazer algo extraordinário, é difícil, se fosse fácil, todo mundo faria algo extraordinário, crescer dói, e esse é o treinamento do G4, nosso programa de formação, que eu estou mais empolgado, porque é algo que eu gostaria de fazer, então todos os programas que a gente faz aqui no G4, acho que essa é a raiz do sucesso dessa escola de negócio, todos os programas de treinamento que a gente faz aqui são programas que é o que eu compraria, eu, Thales, compraria, né, então esse programa, não só o que eu compraria, mas é o que eu mais estou empolgado na história do G4, eu acho que vai ser um marco na história do G4, porque a nossa, parte do nosso propósito aqui é, a gente fala, né, você não aprende com acadêmica aqui, você aprende com quem faz, né, então, puta, quem lidera mesmo, quem passa por, decisões de vida ou morte, por decisões extremas, quem tem que tomar grandes decisões, que se errar, o preço pago é a vida da tropa, ou a própria vida do comandante, ou vidas que esse comandante deveria estar cuidando, né, você, Fábio Gurgel, do ponto de vista de performance, lidando com os melhores atletas que estão ali no tatame, esse treinamento é um treinamento que eu estou super empolgado, esse treinamento já vai acontecer aí nas próximas semanas, eu não me recordo a data ao certo que vai acontecer, mas se eu não me engano é agora, no mês que vem, no meio de novembro, meu time terminando, ó, estão gritando aqui pra mim, dia 16, que vai acontecer, 15 e 16 de novembro, que vai acontecer esse treinamento, eu estou literalmente há 20 anos liderando pessoas, construindo negócios, e eu vejo que eu não sei nada de liderança, então quando eu converso com homens como o comandante Nunes, quando eu converso com homens como o Fábio Gurgel, eu falo, cara, eu não sei nada de liderança, eu quero aprender com esses caras e por eu ter sido abençoado pela vida e por Deus, pra ter oportunidade de aproximar de pessoas como o Nunes e do Fábio Gurgel, ser liderado pelo Fábio Gurgel na aliança, eu quero que outras pessoas tenham oportunidade de aprender a se construir como líder com o comandante ou ex-comandante do BOP com o comandante da aliança, então o que esses líderes pensam, como que eles se constroem como líderes, como que eles constroem seus liderados, como que eles forjam os seus valores no seu time, é isso que você vai aprender nesse novo treinamento do G4, o G4 Liderança. Comandante, queria agradecer pela tua agenda, sempre um prazer. Oi, meu amigo, o prazer foi meu, entregamos aí, acho que o bate-papo foi bem legal, deu uma degustação do que vai ser aí esse treinamento e as pessoas que forem para lá, para isso, tenho certeza que vão aproveitar e o retorno aí vai ser garantido, meu camarada, tranquilo. E nos vemos no treinamento, porque eu vou estar lá também. Comandante, muito obrigado. Bom, camarada, força e honra aí, caveira. caveira. e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL